bom estou fazendo o vídeo aqui do vias aqui é o seguinte esse traçado que eu vou digitar aqui na estação são duas curvas então eu vou digitar os pi depois digitar o raio ok vamos lá eu vou na estação aqui e menu vira página o programa três vias o formatar 3 ok vou limpar todos os dados que tem aqui nela bacana vou informar agora ponto inicial eu vou digitar o primeiro ponto aqui que era a coordenada aqui então 7 7 8 4 146.74 ok 614 já digitei o primeiro ponto aí aqui ó ok estaca zero confirmei aí é estação por ser zero você vai colocar um aqui não tem problema beleza agora eu vou colocar agora o primeiro ponto que é o meu pi né quando assim que você termina já apareceu essa tela aí traçado informar o meu pai o meu pai conhece de jetac agora vai ser aqui ó eu vou digitar meu pai o meu primeiro pi aí confirmei e pediu a o raio raio é 30 metros então tudo zero também só confirmar bacana show de bola agora eu vou digitar o raio é 30 e agora eu vou digitar agora vai ser o pt dessa segunda curva né que é o segundo p e digitei esse p e aqui ó gt estaca zero o segundo p e o primeiro p e o segundo p e agora vou digitar o pt da minha segunda curva ok eu vou só confirmar aqui agora confirmei e vai pedir o raio aí esse raio aqui na verdade vai ser zero tá que é na sequência da minha tangente lá colocar zero ok zero zero ok beleza agora agora é eu vou digitar é o azimuth ou seja o azimuth desse dessa tangente aqui ó dessa dessa tangente que seria sair do meu pt até no final da minha do meu traçado ou seja que eu tenho aqui que são 59 metros né e 22 e o azimuth de 304 vou digitar ela tá 59.22 entre o azimuth 304.0901 ok só confirmar bacana só dá escape agora e confirmar a locação colocação do vias com a sessão vou confirmar o primeiro pega meus elementos aqui como eu tô com as minhas coordenadas estão aqui ó como ela vai aceitar só progressivo então está com a sessão zero que é a partida zero é o eixo não tá deslocado no momento eu vou confirmar o centro eixo confirmar então as coordenadas que estão aqui elas bateram fechou bacana vou confirmar mais uma aqui que a que a coordenada a coordenada da estaca 10 está com 100 né seção sem eixo caso fosse para deslocar alguma coisa fosse para direita para esquerda só colocar essa aqui esquerda e quando queria deslocar eu quero conferir por enquanto só da estaca 10 tá tá a coordenada da estaca 10 fechou com a minha estaca 10 aqui do projeto bacana vou voltar aqui 220 vou colocar a estaca 220 que está com 22 eu tenho aqui eu vou confirmar também dá ok centro confirmar vai se fechou tá na estação diferença de um de uma diferencinha coisa mínima de quatro centímetros mas o processo é esse aqui bacana então fechou só para só para ler novamente digitei aqui ó essa estaca zero que ele pede depois eu digitei o pi que é da da minha primeira curva um raio de 30 metros e quando eu fui finalizar aqui no segundo depois do segundo pi eu volto a digitar esse pt aqui ó que é da da sequência dessa minha tangente do final do meu traçado aí é foi 59 metros e 20 e 22 entendeu 59 22 que essa é a distância do final do meu pt do meu traçado aqui do final tá e esse azimuth aqui foi 304 09 então ela fechou então quando for finalizar e quando for digitar essa coordenada aqui é do pt ele vai pedir o raio mas só colocar zero e digitar nem até entra que ele já reconhece automático e depois só ir na sessão e confirmar aí a sessão a sessão 100 que a progressiva sem que tá na estaca 10 né então ela pede aqui se caso for para a esquerda e pede aqui ó eu quero com cinco metros ok só mandar e começar a alocação 220 ok direita quanto quer deslocar cinco metros positivo só confirmar aí começar a alocar e aí assim se encerra beleza e aí